Você está preparado para receber o carinho do público lá fora? Porque quem gosta de você não precisa ter vergonha de gostar de você. Você é o orgulho de quem mais importa. Este jogo é como a vida, não tem ensaio. Mas é como se você tivesse ensaiado a vida inteira para fazer aqui o seu maior espetáculo. O campeão do BBB 22 é você, Arthur Aguiar! Eu vou respirar bem fundo, você já conhece tudo. Só pra começar, me chama pra sua casa Levei o jantar, o vinho já tá A resposta é que eu vivo de milagres Dessa vez vai ser mais um milagre Amanhã? Amanhã, amanhã? O que você já fez hoje? Você anda de cavalo? Amanhã é hoje? O que você já fez hoje? Você anda de cavalo? Hoje é amanhã, não, hoje é hoje Conta o que você já fez hoje? Eu vou ver de cavalo, gente Gente, tô sumido daqui hoje Na verdade esses dias Mas hoje especialmente porque eu estou aqui No Facebook, no Instagram E a gente tá fazendo uma reunião Muito legal Porque precisamos organizar tudo que vem pela frente Enfim, ó lá, na tela dá pra ver, ó Lá no fundo E vem muita coisa E a gente já tá planejando o ano de 2023 Já fizemos uma reunião mais cedo É uma outra reunião fora daqui Já pensando em todo o planejamento do ano que vem E agora a gente veio aqui pra já Enfim, alinhar outras coisas também Mas vem muita coisa E o ano de 2023 aqui já começou Só dar esse spoiler aí Mais tarde eu volto pra gente conversar E eu sei que eu tô devendo uma palavra aí Uma reflexão pra vocês Mas esse final de semana sai Tá bom? Beijo Daqui a pouco eu volto Fui Passando aqui mais uma vez pra falar de quê? Da Aajogo.com Gente, amanhã é jogo do Brasil Já vou fazer minha aposta Aqui vou dividir com vocês também Então hoje eu vou fazer a do Brasil agora Já e amanhã Depois do jogo do Brasil Eu já faço do jogo da Argentina e Holanda Mas hoje eu vou fazer a do Brasil logo Pra eu não perder tempo como o jogo é mais cedo Já vou fazer logo É, no jogo passado Eu me dei bem no jogo E no jogo da Espanha Perdi porque botei na Espanha E quem ganhou foi Marrocos Mas amanhã não tem erro Brasil Então eu vou dividir com vocês aqui a minha aposta E vou deixar o link também Pra você poder entrar lá na Aajogo.com E também poder fazer a sua aposta E botar no Brasil também E vamos nessa Vou dividir com vocês aí, ó Se liga Bom, vamos lá Como vocês já sabem Aajogo.com Você vem aqui na página inicial Vem aqui a Esportes Baixa mais um pouquinho Aqui, ó Copa do Campeonato do Mundo Clicou aqui Brasil e Croácia Aqui Holanda e Argentina Eu vou fazer só por enquanto Brasil e Croácia Obviamente Cara, olha a Croácia 8.62 Mas obviamente Brasil, né gente? Então vem no ticketzinho Já vai aparecer lá O cenzinho Ó Apostei 100 Eu ganhando vai pra 136 Ou seja, ganho 36 reais É isso Então vamos nessa Fazer a aposta E Vamos, 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 vamos Aposta aceita com sucesso É isso, gente Não perde tempo Acesse aqui agora Aajogo.com Faz sua aposta E vamos com tudo Brasil na cabeça Bora Nossa, que lindo esse prato Que ele montou Ó Vinagretezinho Uma farofinha Couve-flor Coisa linda É, minha gente Tá chegando a hora De me despedir do Martins Infelizmente ele vai E Vai seguir A vida dele As coisinhas Ele tem um monte de coisa pra fazer Deixa eu virar pra minha câmera Calma aí Mas Preciso dizer Que foram dias Incríveis Nossa Nunca comei tão bem na minha vida Foi Inesquecível Sentirei muita falta Mas é isso A vida É feita de ciclos, né E E tá chegando o momento Dessa despedida Ou até logo, né Mas enfim Queria deixar aqui publicamente O meu agradecimento A ele Por todo o carinho Que ele cuidou de mim Todos esses Esses Meses, né Porque foram mais de dois Então Todos esses dias Todo o amor que ele colocou Em cada refeição que ele preparou E o fato de ter ele aqui em casa, né Morando aqui Enfim Foi muito legal E é isso Gratidão E vamos nessa Aleu Tchau Tchau Amém. Amém. Teu amor por mim, Deus, teu amor por mim não tem fim, não tem fim, não. Amém. Teu amor por mim, teu amor por mim, teu amor, teu amor por mim não tem fim, não tem fim, não, não. Não tem fim, não tem fim, não tem fim, não tem fim. Aí eu lembrei que meu personal hoje não vem cedo, ele vem mais tarde. Aí eu peguei meu computador pra fazer umas coisas de trabalho, pra variar, só parei, olhei pra fora, que tem esse contato com a natureza, sensacional. Eu falei, quer saber? Vou no lago, vou dar uma olhada na vida aqui. Quando eu comprei essa casa, quando eu vim pra cá, na verdade, é... Ai, que gracinha, olha lá o bichinho. Cadê ela? Ai, que gracinha, gente. Aqui é assim o dia todo. Quando eu vim pra cá, quis vir pra cá pro interior, esse foi o motivo que me atraiu. Pra minha filha poder ter contato com a natureza, pra eu ter contato com a natureza. Só que é muito louco, porque no fundo, que eu não tô... Ô, meu Deus, fiz um... Que eu não aproveito nada, assim. Não olho a natureza, não faço uma meditação, não sinto, sabe? Porque eu tô sempre 24 horas ligada no 220. Eu vou me abrigar até uma horinha por dia com essas coisas sensacionais. Quilos, galinhas, patos, peixes. Precisa, né? Não, a gente trabalha tanto e no final não desfruta nada, não entro nem na própria piscina. Ô, Senhor. Sinto grato a Deus, a Deus. Eu só preciso fazer a minha parte. Desfrutar de todas as conquistas. Onde, principalmente, eu posso ter um contato com ele, né? Um momento de agradecimento direto, parar um pouquinho, sentir. Fazer muito tempo que eu quero fazer isso. Gente, é que tá escuro, mas vocês não têm ideia de como que tá lindas, que estão lindas as flores. E a casa enfeitada de Natal, lá de fora, você vê. Tão bonitinha. Olha lá, minhas crianças. Minha árvore. Minha casa. Como Deus é bom, né? Música